Vai me dizer que você nunca teve pelo menos um pouquinho de vontade de fazer um striptease. Eu vou te mostrar como você pode fazer um striptease super legal com duas cordinhas e uma vendinha de dormir. E aí, vamos aprender? Tá preparada? Roda a vinheta! Eu sou a Nath da Dona Coelha e antes de você me achar uma louca com uma corda pendurada com esse negócio na cabeça, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso canal. Aqui é o canal da Dona Coelha e é o seu espaço pra gente falar sobre sexo, relacionamento, quebra de tabu, striptease, produto erótico. Cara, o que você quiser. E pra você ficar por dentro de todas as novidades dos vídeos que a gente posta aqui, basta você clicar aqui no se inscrever e ativar as notificações. Assim, a cada vídeo que a gente subir no canal, você vai receber no seu e-mail e no seu smartphone a mensagem de que tem um vídeo novo. E por falar em vídeo novo, hoje a gente vai trazer um assunto bem legal. Um striptease. Você sabe como que faz um striptease? Eu acho que você já teve vontade de fazer um em algum momento, mas já deve ter pensado. Ai, eu acho que eu sou muito tímida, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Ai, eu não sei, eu não me sinto confortável pra fazer um striptease. Por onde eu começo a fazer um striptease? O primeiro passo pra você fazer um striptease é você querer fazer um striptease. Se sentir tranquila e confortável pra fazer isso. Isso é o mais importante, porque senão vai chegar a hora e aí você vai travar. Você não vai conseguir fazer. Outra coisa muito importante. Esses acessórios que eu tô segurando aqui, as cordinhas e essa venda, são super importantes pra te ajudar a deixar o clima muito mais interessante e você ficar muito mais tranquila na hora de fazer um striptease. Então, decidi fazer um striptease, já decidi a pessoa que eu vou fazer esse striptease. Preciso escolher uma música. Eu acho, na minha opinião, que a música é aquela que você se sentir mais confortável. Seja um funk, seja uma música mais sensual. Tem umas músicas que eu gosto, que é do Weekend. É muito legal. São músicas muito sensuais. E todas elas, com certeza, seja lá qual for a que você escolher, vai dar super certo pra fazer esse striptease. Mas, ah não, Nath, eu acho que eu quero escolher, tipo, a Anitta. Ou eu quero escolher, sei lá, e como que ele chama? O... Bom, pode ser uma música do Marron Five, do Quadra Levine, pode ser qual você quiser, contanto que você também se sinta à vontade pra fazer. Uma outra coisa legal é você não escolher uma música que dure uma eternidade, porque senão você vai ficar lá, vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que fazer e vai ficar, tipo, ai caramba, essa música não acaba nunca e vai quebrar o clima. Tudo escolhido, bora pro ambiente. É importante que você escolha um dia que vocês estiverem tranquilos, que vocês tenham a casa livre pra vocês, ou que vocês vão até um motel. Enfim, é importante que vocês tenham tranquilidade na hora do striptease acontecer. Não vale essa hora que as crianças estão chegando da escola, ou um pouquinho antes do jantar, naqueles cinco minutinhos que sobra. Gente, tranquilidade pra que dê tudo certo. A Macarena amou a minha corda e ela não para de puxar a minha cordinha. Não para o que ela fez na corda. Sobra! Você já tem a sua. Pronto, maravilhoso, assim. Coloca uma musiquinha ali de fundo antes de começar com a sua música do striptease, umas velhinhas e uma meia-luz. Então, dica super importante pra você fazer a striptease, principalmente se você é aquela pessoa tímida e que mesmo aos 45 do segundo tempo ainda tá em dúvida se vai conseguir fazer o striptease. A meia-luz vai ser a sua maior aliada, que ela vai te ajudar a se sentir mais à vontade. Então, como que você vai começar? Quando o seu parceiro ou a sua parceira chegar, convide ele ou ela pra sentar em um lugar privilegiado. Camarote! É importante que ele sente, ou ela, né? Sente numa cadeira, pode ser na cama, pode ser no sofá, contanto que ele tenha ali ou ela uma visão privilegiada de tudo que vai acontecer. Coloque uma lingerie que você se sinta maravilhosa, muito confortável, que você se olhe no espelho e se ache linda. Isso é super importante, tá? Pode se maquiar, pode arrumar o cabelo. O mais importante é você se sentir maravilhosa, deslumbrante, se sentir desejada. Fez tudo isso? Coloca um hobbizinho por cima, alguma coisinha pra te cobrir e bora lá! Colocou a pessoinha ali sentada? Aí você vai vir, você vai precisar das duas cordinhas, ou pode ser uma cordona que você corta em duas, e uma vendinha. Quando você for começar a fazer o estriptease, você liga a música, e aí você vem naquela meia-luz poderosa andando. É legal você usar, tipo, as manguinhas assim, vem balançando as manguinhas, vem balançando se o seu hobb for soltinho, vem rebolando, assim, um pouquinho, e aí você vem e coloca os pés em cima da cadeira ou da cama. Com base nisso, você joga a cordinha de um lado e a vendinha do outro. A gente já vai usar esses dois acessórios. Depois que você fizer isso, você vai sensualizando, e aí você vai, ó, tirar o hobb. E aproveita a música. Se for uma música lenta, gasta tempo, amiga! Gasta tempo ali em cada pecinha que você for tirar. Vai tirando o hobb e vai usando, por exemplo, os pés. Se você tiver com um salto alto, vai esfregando os pés no... Vou esfregar o pé no tripé, né? Vai esfregando os pés ali no parceiro e você vai tirando o hobb. E aí você tira uma manga, já passa a mãozinha nele ou nela, tira o outro. Enquanto tudo isso estiver rolando, esse clima todo, já vai deixar o seu parceiro ou a sua parceira super animado. Vai tirando aos pouquinhos. Se o seu hobb tiver aquela faixinha que aperta, esfrega na cara da pessoa e passa, assim, no rosto dela, solta. Vai usando tudo isso, o tempo e a meia-luz, ao seu favor. Ele ou ela só vai ver as sombras do seu corpo e você vai cada vez se sentir mais poderosa em ver o seu parceiro ou a sua parceira alucinado pra ficar perto de você. Depois que você tirar o hobb, aí você vai pra outra parte. Eu sugiro que você deixe a calcinha por último, afinal de contas, aqui embaixo está a parte mais valiosa do rolê. Então, vamos pra parte do sutiã. E os seios também vão deixar o seu parceiro ou a sua parceira muito animados. E aí a gente vai entrar com os acessórios. Conforme a música for rolando, você vai tirar uma alcinha do seu sutiã. E é importante que nessa meia-luz, a pessoa que está assistindo consiga ver tudo isso que está acontecendo. Então, chega um pouquinho perto da luz pra ter essa claridade, tira uma alça do sutiã, tira outra alça do sutiã, faz uma dancinha ali, né? Faz aquele... Com os seios. E aí você, ó, pá! Vira de costas. Quando você virar de costas, aí você vem, solta o sutiã, dê costas pra pessoa, tira e joga em cima da pessoa. Na dúvida, vai rebolando a raba. Vai rebolando, levanta os braços, vai rebolando, vai rebolando. E a música está rolando. Vale dar uma viradinha de rosto aqui, ó. Dá uma mordidinha de boca. E aí você vira de novo, dá uma sensualizada com o cabelo, e aí você vai chegar bem pertinho, ao ponto da pessoa conseguir colocar as mãos nos seus seios, e não vai deixar. Aí você vai pegar a vendinha, e vai fazer o quê? Você vai vendar a pessoa. Vendou a pessoa, ela não vai estar vendo nada, como eu não estou vendo. E aí, com os olhos dela fechados, você chega e coloca os seios pra pessoa pegar. Então ele vai ter essa sensação de te tocar, sem que ela esteja vendo o que está acontecendo. ou ela vai te tocar. Você pode pegar as mãos da pessoa e orientar aonde você quer que ela chegue. Depois que você achar que a pessoa já está muito no limite ali de te tocar, de que está muito excitada, você vai pegar a cordinha e vai fazer o quê? Não, vai amarrar as mãozinhas da pessoa. A ideia, gente, é você ter total dominação ali do que está acontecendo. Deixa eu tirar essa aqui que está muito calor. Amarra as mãos do seu parceiro ou da sua parceira, tira, né, obviamente, dos seus seios, e tira a venda. Dá um beijo nele ou nela, e volta pra sua posição de tô fazendo striptease. Com as mãos amarradas, você vai virar e vai dar aquela rebolada bem na cara da pessoa, que é pra deixar ela maluca. Ela vai tentar pegar, ó, e não vai conseguir, porque está literalmente de mãos atadas. Quase finalizando o seu strip, você vai começar a tirar a calcinha. E aí a pessoa vai estar com as mãozinhas ali amarradas e não vai conseguir tocar em você. E quanto mais a gente proíbe, né, quanto mais a gente dá uma segurada nessa emoção, mais o striptease fica legal. Você vai tirando ali a calcinha e vai rebolando. Se você puder fazer isso de costas, com a bunda bem empinada, é mais legal ainda. Vai tirando a calcinha do jeito que você se sentir mais confortável, e aí você joga na cara da pessoa. Lembrando que tudo isso, a meia-luz ao seu favor, pra você se sentir mais confortável na hora de fazer o striptease, e mostrar só ali algumas coisinhas e deixar a pessoa ainda mais interessada. Quando você acabar o striptease, aí eu sugiro que você vá soltando a mão do parceiro ou da parceira aos poucos e vá convidando ele com as mãos. E é importante que você deixe também uma playlist rolando após essa música principal do striptease. Vá trazendo a mão do parceiro ou da parceira pelo seu corpo, pra que o striptease não acabe e você fique com aquela cara de acabou, e agora? Então vá soltando a mão dele ou dela, vai convidando a passar pelo seu corpo, vai dando um beijo, e aí, minha amiga, você vai ver como vai ser incrível essa transa depois desse striptease. Vocês ficaram com alguma dúvida nesse striptease? Gostaram das dicas? Acha que agora vai dar pra fazer o striptease? Ou tem alguma outra sugestão que eu não falei aqui? Deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de ler, responder, e a gente fazer, de repente, uma troca aí, pensar em um outro vídeo, dicas dois de striptease. E espero que vocês tenham gostado, né, gente, desse vídeo e dessas dicas. Arrasem, bora fazer o striptease e sair da rotina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ei, você? Já vai embora? Pô, não vai não, fica aqui. Olha que conteúdo incrível eu separei pra você. Além desses vídeos, tem uma série de outros tão bons quanto esse aqui no nosso canal. Fica aqui, vem conferir tudo que eu fiz pra você.